E aí galera, beleza? Bom dia a gente vai estar jogando aí o modo Exo Survival aí do Call of Duty Agents Warfare Então bora testar como é, eu escolhi aqui o Exo Leve, tá? Que esse daqui, ele acho que chama Torreta se não me engano Ou eu acabei escolhendo normal, sei lá, mas enfim, são três classes A primeira é o Pesado, que ele é lerdo, só que da hora que ele chama o Gigante Golias, né? Então aí, é muito bom pra produção Tem o Leve, que é a Torreta, que ele chama E tem o Normal, que é um Vant, né? Que ele é um pouquinho aí dos dois Então vamos ver um pouquinho, vou jogar um pouquinho com o Leve Depois eu vou mudar, ó, dá pra ver aqui, a qualquer momento eu posso mudar Eu pus o Leve e o Especialista Ah, classe Sentinela Ah, então vou mudar pro Especialista Que eu gosto mais do Sentinela e tem uma Shotgun Da hora Shotgun, esses dois caras aqui me prenderam Deixa eu sair, aê Da hora Shotgun, então vou ficar um pouquinho com o Normal Aí com o Leve e depois com o Pesadão Prepare-se, unidades inimigas perto da sua área Beleza, já tô preparado, relaxa aí Vamos lá, minha Torreta tá quase Aegando E... bom O... Eles pegaram várias coisas, né? Pegou algumas coisinhas do W3 Do Ghost eu não me recordo agora Mas é um pouquinho dos dois, né? E o mais da hora de tudo é que tem Um... no último round, né? Ou às vezes round aleatório Vem zumbi, né? Então aí fica... é bem da hora Pelo menos ter um gostinho de zumbi Lógico que não é aquele zumbi igual Do Black Ops, né? Mas do mesmo jeito não deixa de ser da hora Essas primeiras rodadas aqui É bem fácil de conseguir Deixa eu ver qual que é a minha arma secundária Ó, é uma pistola automática Ah, já consegui liberar aqui a Torreta Deixa eu ver, eu vou pôr Vou pôr aqui Pro inimigo que Subir aqui e morre tanto Que vier daqui O que vier daqui E eu vou dando cobertura daqui Ah, pode ser Acho que assim tá da hora Acho que tem que ter sempre Um... são quatro jogadores? Ter pelo menos um de cada, né? Um Golias que ajuda bastante Uma Torreta também Inclusive acho que tem que melhorar a Torreta Eu não sei Se dá pra melhorar a Torreta Mas no próximo round eu vejo Objetivo, desarmar a bomba Beleza, vamos desarmar aqui Essa bomba Tem outra aqui O cara já tá desarmando lá Aqui se quiser eu vou desarmar Tamo desarmando Eu tô desarmando? Não tô, putz, aperteu Sai, 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 sai Caramba, eu pensava que eu tava desarmando a bomba Mas o cara já foi lá e desarmou Tava morrendo Tem outra bomba, né? Pra desarmar, eu acho Aqui, ó Aqui, ó Vou desarmar essa que tem minha Torreta aqui Que me ajuda Vamos lá Tô desarmando Tô apertando os botãozinhos Aí já era, desarmou Putz, caiu Quem caiu? Beleza Deixa eu ver se dá pra Se eu consigo melhorar Habilidade Vou ex Sobrevoa o local Por um breve período de tempo Arma rapidamente Escudo portátil Ó, escudo portátil é da hora Daqui Ah, só posso escolher um Então beleza Camuflar isso daqui Depois Roda 17 Ó, agora tem o escudo Escudo não é muito lá Essas coisas Mas é bom também Serve, né? No momento de tensão Aqui eu pego e Bah Da hora, da hora Vamos ver Esse cara aqui, ó Ele tá com a De raio laser Então O dele é o Golias Daqui a pouco Vocês vão ver Se ele chamar Pra ser o Golias, ó Esse cara Pois a Torreta dele é aqui Pra proteger Eu botei já a minha aqui Deixa eu ver Ih, já estragou a minha Então deixa eu atirar Já pra Aí já era Quebrou e já começa A carregar de novo A pia Só não gostei Essa 12 é Mais ou menos, né? Não é Lá Então essas coisas Ó, tem Tem uns negocinhos Que deu de apoio Morri bem agora Que ia ter Ó, caiu aqui Pior que eu acho Que ninguém vai me salvar, né? Todo mundo tá Se importando com Aê, valeu Me salvar Deixa eu pegar isso daqui Uh, não vai dar pra eu pegar Espera um pouquinho Aí, agora dá, hein? Deixa eu pegar aqui Que dá pra Vant Nananã Uma Torreta Torreta de potencial Manual Ah, tá Aqui Eu quero ver Essa torreta Aproveitar Que é a minha Classe S Ó, alguém Chamou o Golias Aqui Daqui a pouco Vocês vão conseguir ver Deixa eu botar ela Aqui, ó Até segure Para carregar Ah, tá Beleza Essa torreta aqui Parece ser bem melhor Do que eu tenho Ah, dá pra ver arma Quanto tempo tem? Tem 24 23 Ah, dá tempo aqui Vamos ver as armas Não Caramba Eu não quero controlar a torreta Sai Deixa eu ver Como é que sai Segure Para sair Aí Beleza Armas Da Escopeta Ainda não liberei Nenhuma boa Então, beleza Depois a gente Libera Mais alguns rounds Liberam Vixi Agora vai vindo Esses Negocinho aqui Quad laser Eu achei bem Fácil Pegar esses Daí Agora Com essa daqui Acho que eu Soco a pistola Ó Aí Com essa pistola Eu tô conseguindo Será que eu Consegui colocar Duas Ou eu Espero Colocar Duas Ah Já foi Uma Então Beleza Aí Já consegui Deixa eu ver É Quantos Negocinho Eu tenho Dez Negocinho Acho Que é isso Né Ah, então Beleza Deixa eu ver Armas Fuzis Só dá pra pegar Isso Ó Alguém aqui perto Ativou o negócio Dá pra ouvir O barulhinho dele Ah, são esses Dois Ó Eles estão Com golias Quando fica Esse negócio Amarelo Porque tá Com golias Que rodada 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 5 Tá bom Vamos ver até Que rodada A gente vai conseguir Sobreviver Objetivo Defender Qual que é a área Que é pra Putz É lá longe Bom Ai Um devia ter ido Sozinho Que aí eu vou morrer Foi mal Foi mal Esse negocinho Agora pra defender A área Será que os caras Vão conseguir Me salvar Tem inimigo Pra caramba Que a minha ideia Era colocar Uma torreta Lá na área Onde tem que defender Ah Até que Tô conseguindo Matar bem Os inimigos Que tá vindo aqui É Agora eu só Tô assistindo Pra Olha Esse daqui Que tá com Gigante golias Bom galera Então voltamos Aqui Tamo No round 8 Eu aproveitei Que eu fui morrer E fui fazer Um negocinho Eu nem sei Se eu morri Mas Beleza Deixa eu fazer o seguinte Vou pôr minha torreta E agora que eu pus A minha torreta aqui Eu vou mudar Pra cá E vou pôr o O golias Que é Agora ó Classe Pesado Beleza Aí já mudei Deixa eu ver Se minha torreta Continua aqui Ó Com o X daqui Que é da hora Tô com a minha torreta E além disso Essa torreta é minha Vai ficar batendo em mim Sai fora Essa torreta é minha Aqui ó Tá falando em mim? Não Essa torreta é minha Não bate em mim não Bate em mim que eu atiro em você Coletar informações Procurem inteligência Nosso rante está no ar Ah mano Se eu for coletar essas informações Vou morrer Vou ter que Ir junto com eles Minha torre tem que ajudar Ajuda aqui hein Torreta Se alguém aparecer Taca Esse negócio aí Por favor Oi Caramba Ah é Eu tenho escudo Pode fazer Escudo Escudo Dóra Aliado caído Repito Aliado caído Armas principais Empedadas Agora acertou Qual é uma porcaria Tá bom Como é que a gente Vamos junto aqui Todo mundo Junto a gente consegue Tem essas bombas aqui Que acho que grudam Aí sai mano Fica na mão Ó Cadê Caramba O gigante aqui é forte Caramba Vamos tentar pegar por trás Estou recarregando Ae Volcou Tá vindo aqui Apoio chegando Apoio é bom Nossa eu nem sei Que que eu peguei Que eu fui correndo Pra eu não morrer Caiu um aliado Mas beleza Relaxa que a gente Ai Caramba Agora ele quer pegar Deixa eu ver Ai Tá forte Esse daqui Aí ele mudou Agora ele vai ficar De costas Pra mim Caramba Ó Ó Vem pegar Ae Ae Deixa eu melhorar Cuidado a 10 Será que já da pra Pegar uma arma um pouquinho melhor Ah Tem negócio de É a Bast Ah não Esse daqui é só Cara com negócio Beleza Aqui ó Armas Não Armas Pesadas Dá pra catar Essa Não sei No Olha só Essa arma Que arma boa Galera Parece ser muito bom Agora sim Essa daqui Tem no multiplayer Porque essa daqui Tiver Ah Pode vir Que agora eu tô preparado Agora pode vir Essa coisa Tô preparado Cadê Cadê Ah não Esse daqui é amigo Também sou Beleza Ó Vou chamar Aqui Meu Golias Daqui a pouco Cês Cês já vão ver Meu Golias Como ele é Como ele é Bom Caiu Aqui Acho que caiu Só caiu No Um lado Que eu não tô conseguindo Ver Ele Ó É Caiu Muito difícil Caiu Caramba E agora Onde que caiu Meu gigante Não tô vendo Ah Não Isso daqui Caramba Deve tá Deve tá aqui ó Ah tá aqui ó Entrando Tomara que ninguém Tomara que ninguém me mata Porque dá pra morrer Enquanto você tá entrando Dois Sai 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 Aí Tá bem que a gente conseguiu Onde que a gente vai ficar Time Por mim já pode começar Aqui a rodada Já consegui fazer tudo certo Por enquanto tá bom Por enquanto está bem Rodada Vamos pra rodada Onze Doze Não sei Olha lá Balão Será que dá pra estourar Não Não dá Vai Já vai começar Aqui Cinco Quatro Três Dois Um Já era Começou Ah Com esse gigantão Aqui Eu consigo derrotar Nossa Explodiu Uh Acabou Bom galera Mas então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Mostrando o modo Axel Survive Do Call of Duty Advanced Warfare Espero que vocês tenham gostado Então é isso aí galera Falou Valeu E até o próximo vídeo Fui